Cropped, modinha e tonalidades Candy Colors por apenas R$10 no atacado qualquer peça Olha só esses modelos, é um modelinho mais lindo que outro, apenas R$10 Além das tonalidades Candy Colors, temos também as cores mais atemporais como o preto São várias cores, são vários modelos à pronta entrega E eles enviam para todo o Brasil a partir de 30 peças, pessoal E mostraram de pertinho para vocês toda a variedade de cores que vocês encontram aqui E eles ficam aqui na Rua Oriente, na altura do número 49, pessoal Aqui ó, o número 49, a Bean Hang Fashion e também a Moça Bonita É uma banca de calçada, fica bem em frente dessas lojas E fica bem pertinho também daquele trailer É só mostrar para vocês de pertinho o trailer que fica pertinho aqui da banca E eles ficam pertinhos também do Shopping Bolívia, do Shopping da Feira da Madrugada e da Etec E para mais informações, é só chamar no WhatsApp e não deixe de seguir-nos no Instagram